Bora de série pra vocês hoje aqui, beleza? Fica até o final do vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. É com muito prazer que hoje eu venho falar sobre uma minissérie que acabou de estrear na Netflix, que se chama Inventando Ana. Vou falar o que eu achei, mas fica até o final do vídeo. E antes de mais nada, caceta, mano, like gostoso, like gostoso, like raiz é gostoso no começo do vídeo, entendeu? Se você gosta do canal, já manda o like no começo, se não, deixa depois também não tem problema. Mas por favor, eu vou pedir humildemente que você deixe a sua inscrição. Prometo tentar honrar ao máximo a sua inscrição. Estou aqui todos os dias dando dicas sobre filmes e séries. E vamos embora pra esse vídeo aí, o Instagram também tá aqui na descrição, beleza? Bom, essa série ela estreou hoje e é uma incrível história real. É chocante as coisas que você vai ver nessa série. Eu adoro séries que retratam histórias reais, né? Já falei de algumas aqui, o Parísio e a Serpente, Mange, entre várias outras. E eu fiquei muito chocado com essa história, porque conta a história de Ana, que foi uma vigarista, né? Ela enganou todo mundo, ela conseguia muitas coisas, inclusive de graça, né? Dizendo que ela era uma herdeira e tudo mais. E na verdade ela era uma vigarista. O que acontece é que nessa série, ela no primeiro episódio já começa com ela já se ferrando. Em contrapartida, nós temos ali as pessoas que estão uma, o promotor e o outro advogado, logicamente pra ela ficar presa. Ela tem ali todo um jeito refinado, ela se diz dona de um negócio, ela não dá o braço a torcer. E temos uma jornalista que quer escrever sobre ela pra apresentar pro chefe dela, justamente pra dar uma guinada na carreira dela, que aconteceu um negócio com ela também, ela acabou declinando na carreira e tudo. E ela precisa escrever essa matéria sobre ela, numa entrevista com a Ana. É muito legal a série, é muito instigante, inclusive a estética da série é tudo muito bacana, a fotografia é muito boa, as atuações são ótimas, são poucos episódios, são nove episódios, mas os episódios são grandes, um pouco grandes, mas é uma série que tem começo, meio e fim, é uma minissérie, ok? Então pode assistir de boa que vai ter resolução. Lógico, nós já temos uma ideia do que aconteceu com ela, quem era ela e tudo, dá um Google aí, pessoal. Eu dei e fiquei impressionado com, fiquei chocado com as coisas que ela fazia. E no decorrer dos episódios vai mostrando um pouco sobre a vida que ela tinha, como que ela chegava nas pessoas. Logicamente o vigarista sempre é uma pessoa muito carismática e a autoconfiança que eles têm, que é incrível, né? Como eu falei, esses dias do golpista do Tinder. Então eu acho que o que mais faz, o que mais faz com que eles consigam as coisas que eles querem, é essa autoconfiança, um poder de persuasão incrível e um carisma muito grande também, os vigaristas têm. Eu gostei demais, logicamente os primeiros episódios pra mim, o primeiro, o segundo e o terceiro pra mim, poderiam ser condensados em um episódio só, achei um pouco demorado, mas depois do quarto episódio o negócio vai pegando, você não consegue mais parar de ver. Eu particularmente gostei demais, indico essa série, muito bacana. Agora eu quero saber o que você achou dessa série Inventando Ana, novinha de Netflix 2022, acabou de estrear, tô aqui hoje pra falar pra você de primeira mão e tentando ser o mais rápido possível, mas é muito importante que você fique com a gente nesse canal. Se não, manda o like. Manda agora, pessoal. Amanhã nós temos uma lista muito boa. Fica ligado aqui no canal, ativa o sino de notificação. Um beijo no coração de todos, até a próxima, hein? É nóis! Três, dois, vai! Tô surpreendido com essa... Três, dois, vai! Pouco da vida dela que ela teve... E nos... Que está querendo... Fica aqui!